Vai começar um show de talentos Substantivo masculino Dom natural ou adquirido Inteligência excepcional Peraí Eu acho que eu tenho um jeito bem melhor De explicar o que é talento Eu acho que eles são muito bons no que fazem Olha só seu mukirana Dá pra você falar minha língua, tá ok? Você cantando a impressão Sabe não? Canetazinho Azul caneta Caneta azul Que escreve como é letra Esse número aí é legal Vai 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 Ai ai seu malvado Vai vai Ai meu Deus Será que eu vou Alô Mop? Sabia que Mop é pano? Tô ligado Você gosta de ter pedido de pano? De pano de chão? É esfregão na verdade É esfregão né Você esfregaria em mim ou é pauta de educação? Que isso Mandei mal né Mandei mal né Calma aí Qual que é o seu talento Além de ser professor de inglês? Então Me fuderam porque Já imitaram o Lula aqui Já imitaram o que? Não O cara fez o Lula ali Com o Lula de pedreiro Mas você pode ser o Lula melhor Tu não acha não? Então Como já tá com o tema de inglês aí Posso falar o Fazer o Lula imitando inglês Porra Lula falando inglês? Pode Faz aí Faz aí Meu companheiro Você E o Vinicinho Fiquei sabendo aí Que o senhor Estava querendo votar em Bolsonaro Bolsonaro Don't know How to speak English Cadê o inglês? Tem que fazer a transição Calma aí Ih E Vinicinho You are Ismael Vinicinho You vote for me please I I will I promise I I lived 13 years In Hungary I will I will Steal money From Brasil Government To give Olha só Seu Mucirana Dá pra você falar minha língua Tá ok? Eu te conheço Eu te caravoz Hein rapaz Bolsonaro Me diga Bolsonaro Você Você usa calcinha Bolsonaro Olha só Você usa calcinha ou não Não é do seu interesse Toquei Acabei de diminuir A gasolina Pra incrível É 18 centavos Agora tá 7 e 18 Bolsonaro O seu filho O seu filho Faz surubo Casa no Rio de Janeiro Bolsonaro Olha só Se eu vi Um homem Outro homem na rua Se beijando Eu vou bater punheta Pronto acabou Toquei A verdade é que Você não sofreu com a pobreza Como eu sofri Bolsonaro Eu vivi 7 anos Por fome Eu perdi o meu dedo Quando eu estava Enfiando no cú De uma mulher Que isso Calma aí Rapaz Calma aí Sai o DRP Sai o DRP Calma aí Olha só Diz pra mim No tocante A questão aí Olha só Você quer bater Quer ter um duelo De Bolsonaro É isso O meu Bolsonaro Não é tão bom assim É bom É bom É bom É bom É bom Bolsonaro Sabe de um outro cara Que você imitar Mas daí Não sei se é muito bom Você vai ter que Quem Quem O zóio Olha só Minha calcinha aqui galera Pra quem duvidou E aí cara Essas ideias Meu irmão Ô Bolsonaro Um desafio Aí carai Por que você não Me dá um Foguete Aí cara Pra eu ir pra lua Meu irmão Essas ideias Olha só Vou te dar um foguete Já já Igual que eu dou Pra Michelle Um foguetão De doido 17 Que é melhor Toquei Para de rir Alec Nós estamos na piqueira Gays Imita o Alec Sabe o Alec Alec é pique O Zé Nós estamos na piqueira O Zé 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 Moleque Você beija Os teus parentes Com essa boca suja Imitando o Zó Imitando o Bolsonaro Tu acha que isso é talento Rapaz Pô mano Não é um talento Muito útil Né Mas Gostei 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 O meu talento É imitar o Moleco do Crash Quem sou eu Quem sou eu Pra Quem sou eu Pra julgar o talento Dos outros Né Não Uau Tu já jogou a Crash Já jogou a Crash Já jogou a Crash 3 Tu Valeu Mob Tamo junto Sai desse chão Você merece mais que isso Metaleiro De Mangu Fala Satanás Coisa ruim Vou te botar aqui Vou te botar aqui Vou te botar aqui Ó Galera Tamo aqui com ele Cadê o Lila? Já saiu né Tamo aqui com ele Nick Link da Bahia Fala aí Fala aí Olha aí Deixa eu botar o Olha aí Ih Que isso Paizão Meu talento É cantar Dá pra ouvir aí Tá saindo o som aí? Tá 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 Da guitarra não É o que P*** É Belkio Quê? Que música é Fred Mercury? Não p*** É do Da série lá De motoqueiro Do De Sota Van Ark? É P*** Tinha que ser aquela Riding through this world All your own Não sei trocar P*** P*** Mas essa aí Nenhuma nem te tocou P*** Desculpa Tá mutado Não tá saindo a guitarra aqui Entendeu? Ah p*** Então vou ter que me mexer aqui Calma Calma P*** Puxa outra aí Puxa outra aí Não Vai você mesmo p*** Vai fazer diferença Vai fazer diferença Vai 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 Deixa eu arrumar aqui Tá lá Vai lá Já é Já é Tem que se preparar galera Tem que se preparar Não pode vir aqui achando que essa p*** Casa da mãe joana Tem que se preparar Porque esse cara tá de droga na cabeça É impressionante Calma aí Alô Vitor Fala mestrinho da voz aveludada Qual que é o seu talento de merda? Cara eu consigo imitar uma bateria de forró Meu Deus Vai lá rapazão Volta o melhor Deixa eu só pegar o violão aqui rapidinho Tem webcam não? Tem não Eu sou pobre Vou puxar aqui uma musiquinha rapidinho Vai lá Vai lá Vem Olha lá A voz do gularte o cara falou A voz do gularte Igualzinho mesmo Cantar um José Gomes aqui Vai lá Vai só a bateria? Não Vou ter violãozinho pra acompanhar O que que é isso? É uma merda Quê isso? Que música é essa cara? Eu não conheço Mas achei muito bom E caneta azul? Tu não sabe não? Caneta azul Azul caneta Caneta azul Que escreve com a minha letra Tamo aqui com ele Qual o nome dele? Qual o nome dele mesmo é? João Gomes Manuel Gomes Manoel Gomes Porra Manoel Gomes Tamo aqui com ele Manuel Gomes Azul caneta Vai caneta azul Caneta azul Azul caneta Caneta azul Que escreve com a minha letra Caneta azul Azul caneta Valeu paizão Quer mandar um recadinho pra alguém paizão? Não Alô 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 você é mulher? Não Quer ser minha mulher? Fiquei sem palavras Qual que é o seu talento? Vou aqui Eu sei imitar o tweet do LOL Como é que é? Soltando skill? Não Eu sou o próprio ele Eu sou o próprio tweet Meu Deus Vai lá Vai lá Como é que ele fala? Sou eu Respeito Rato Ele fala isso? Fala cara Por causa do BRTT? Sim Por isso mesmo Que maneiro E como é que seria o tweet O tweet Tomando a pirocada Ai 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 Bolsonaro Tá igual galera? Tá igual Fala aí galera Fala aí Fala aí galera Deixa eu te perguntar Você fala pras mulheres que você joga LOL Você não fala Ou você só fala que sim se elas perguntarem? Ó Boa pergunta Vamos lá É o seguinte Se eu começar a conversar com a mina E ela falar que ela já joga LOL Que tipo assim Eu sei que ela joga Ai eu já dou a ideia do tweet Cara Já peguei muita mina imitando o tweet Sem brincadeira Sério 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 Eu namorei Ela vira a ponta e fala assim Ai solta o veneno na minha burra Fala assim? Não Fica invisível Me come Exato Acontece Ó Da próxima vez que você transar Coloca uma ward pra eu ficar vendo então Pode ser? Uma pink? Oi? Lucas Eu E tu é de onde mesmo? Do fim do mundo Aracaju Sergipe E deixa eu te falar Paizão Você acha que os seus ancestrais Que batalharam com diversos criminosos Diversos bichos no mato aí Entendeu? Sangraram no sertão de Sergipe Tão orgulhosos de ver você imitando a porra de um rato De videogame Sou eu Sim Todos estão orgulhosos Qualquer coisa você fica invisível Eles que se fodam Isso Qualquer coisa eu chego lá invisível Eu roubo e falo Meu, meu Foi eu que lambi Valeu Tweet de Sergipe Tamo junto Valeu, valeu Um abraço pra galera Um beijo Valeu 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 Mano Até valeu A MBR A MBR nunca vai me contratar Faz um rato tomando uma pirocada É que eu nunca vou ser ninguém Fala Mesh Tranquilo? Diretamente do Rio de Janeiro? De Niterói De Niterói? Galera Que tá no chat aí Que tá vendo pelo celular Pode sair, mano Esconde o celular aí Que vai perder, hein Eu fui parar aí ontem, mané Doidão de droga aí Com o moleque, mané Qual é o teu talento, paizão? É... Cara Meu talento é trollar as pessoas Trollar? É Eu trollo as pessoas E tu pega a mulher com esse papinho de merda? Óbvio que não, né, porra Aqui é live do esgoto Live do esgoto? Vai, vai Vai, trola aí Talento 2012, ó É Aí vamos lá É... Eu tenho que te mostrar, né, cara Tenho que te mandar aqui no chat Moleque, se tu mostrar o peru Vou te... Não vou mostrar, cara Não vou mostrar, cara Pode bater Manda o teu talento aí, ó Tudo pensado Aqui, imagem 2 É essa aqui mesmo É, abre aí, abre aí Ah, e aí Rock in Rio 2022 Isso aí Tava de rolê em casa Aí, porra Eu falei, caralho Tô de férias, né, cara Eu começo a trabalhar semana que vem só E a faculdade tá... Tá de férias Aí, porra Eu falei assim, caralho Vou, porra Abrir essa porra aí Do Rock in Rio Bagulho de ingresso Aí, porra Tá um perfil golpista aí Eu falei, cara Mano, vou sacanar essa pessoa, mano Aí, chamei o fake Porra, mano O fake é fake pra c... Tá ligado? Quem caiu, caiu Ah, ela... Ela seletice Que tava de sacanagem, né? Isso, isso Aí, porra Aí, porra Já comecei a desenrolar e tal Aí a mina vai falar Pedir meu WhatsApp Aí, tranquilo Aí foi aqui o... O desenrolo Já tal Perguntando se eu tinha conta no ingresso No site do ingresso Falei que tinha Aí eu mandei o meu errado, obviamente, né Aí já pedi qual o Pix Falei qual é Qual o Pix e tal Aí... Como é que o K.O. já é profissional, velho Escreveu textinhos, caralho Com bagulho de... Letícia é golpista, ó É, pô, óbvio E no CPF tava o quê? Calma aí, cara Vou te explicar o que aconteceu Aí, porra Aí com bagulho de oração Que isso? Oração aqui, ó O emojizinho, tá ligado? Aham, a mãozinha, né? Oração, oração Tá maluco? Tô aplicando o golpe nos outros Aí eu falei Que ia mandar o comprovante Que eu fiz o Pix Que ia mandar o comprovante E o comprovante é o topiru Calma aí Óbvio que não, cara Você acha que eu ia botar meu malandrinho pra jogo? Não ia botar, filho Não ia botar Aí, porra Só lancei isso aqui, filho Que aí? Sabe o que o cara mandou, mané Eu sabia que ele ia mandar Calma aí Aí o comprovante é Que aí? O comprovante, ó Que aí? Merda Que aí? Ai, quero ser golpista Mas nós vamos pegar golpe aí, Vinicinho Ai, caralho Eu sabia que era o peru, mané Porra Caralho, mané E ela falou o que depois? Falou porra nenhuma Ela me bloqueou também Eu bloqueei ela Será que era homem essa porra? Era mulher? Homem que era, porra? Não, mano Pra criar um fake de uma mulher gata Deve ser homem, com certeza Ou uma mulher feia Com segurança ou não É, pode ser também, mano Ai, vou te dar golpe Caralho Caralho Ai, o comprovante aí O comprovante aí Valeu, paisão Porra Tá aí, galera Cuidado com os comprovantes Cuidado com os comprovantes aí Da live aí Fala, galera Tranquilo? Se você ainda não é inscrito no canal Tá dando mole, hein? Se inscreve aí embaixo Comenta Dá like Interage com a galera Brinca comigo Nunca pedi nada É de graça Fazendo dinheiro É só isso É que eu sigo As cachorras chorando Só porque eu vou tentar O gente É de graça É de graça É de graça